Música Música Sem convite, sem, não fecham as bocas De lado eu vou, de lado eu vou, de lado eu vou O meu amor, o meu amor, o meu amor E aí, de lado eu vou, eu vou, eu vou, eu vou O meu amor, o meu amor Baixo, manda, e a galera canta Mais ou menos assim Por você Feito forte Me desmancho Por você Eu quero ouvir Virou E o coração Eu me desmancho Por você Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, ei, ei sur Mal Ei, 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 ei Queria tanto te ver Eu s�me-me gasteis Só pra dizer oi Talvez venha saber Não seja assim tão tarde Ele ia ter uma nave Pra te levar pra dar um ano Nós tuves E te vestimos a luz do sol Anjo Venha voar sobre meu céu Me pegue no meu sono Que eu viajo além Chora aí Tirei a cabeça e o coração Feito bola de sabão Me desmulso por você Tirei a cabeça e o coração Feito bola de sabão Eu me desmulso por você Oh baby baby Queria tanto te ver Deixa me ligar as coisas Só pra dizer um novo Alguém que sabe Não seja assim tão tarde Baby Queria ter uma nave Pra te levar pra dar um rolê E as luzes E te vestimos a luz do sol Te beijar infinito A tirar as suas asas Anjo Venha voar sobre meu céu Pegue no teu sono Que eu viajo além do horizonte Tirei a cabeça e o coração Tirei a cabeça e o coração Me desmulso por você Tirei a cabeça e o coração Feito bola de sabão Na Fina do Unido Chega o Brasil Pra lá pra cá Pra lá pra cá Nas luzes Que eu viajo ali E te vestimos a luz do sol Admirar suas asas Anjo Venha voar E pegue no teu cor Que eu viajo Que eu viajo além do horizonte Virou a cabeça e o coração Feito bola de sabão Me desmancho por você Virou a cabeça e o coração Feito bola de sabão Eu me desmancho por você Virou a cabeça e o coração Feito bola de sabão Eu me desmancho por você E o coração Feito bola de sabão Eu me desmancho por você